A qualidade do ar em Rio Preto atingiu níveis alarmantes. No final da tarde desta quarta-feira, 30 de agosto, a umidade relativa do ar era de 13%, para uma sensação térmica de 35 graus. E quem vai falar com a gente sobre isso é o Coronel Carlos Lamim, diretor da Defesa Civil. Coronel, quando o nível do ar atinge essa umidade tão baixa, o que as pessoas devem fazer? É necessário uma série de cuidados para que o trato respiratório não sofra mais além do que a própria umidade já nos traz. Então deve evitar atividades físicas nesse horário, que é o horário mais seco, e então é o horário que é mais prejudicial para a saúde, principalmente para as vias aéreas respiratórias. As pessoas que estão fora de ambientes fechados devem evitar a exposição prolongada ao sol. Se estiver em ambientes fechados, colocar toalhas, panos umedecidos dentro do ambiente, para que possa melhorar a qualidade do ar. Coronel, e a gente está aqui nessa sala de monitoramento, essa sala de controle da Defesa Civil. A gente tem previsão de melhora para os próximos dias, inclusive alguma chuva? Infelizmente, não. Aqui nós estamos monitorando e a gente já vê que quinta-feira, sexta, sábado, domingo, a previsão é de céu aberto, ensolarado, com aproximadamente 35 graus de temperatura. E também com essa baixa umidade do ar, propicia o aumento do número de queimadas. Como é que a Defesa Civil está se preparando para esse momento? Nós implementamos um novo serviço, até por determinação do prefeito Edinho, que é a patrulha do fogo. Então, nós montamos uma viatura com equipamentos para combate a pequenos focos de incêndio. E assim evita que o bombeiro vá para esses pequenos focos, fique com focos importantes, e a gente impede que cada vez mais a qualidade do ar fique ruim, já apagando os pequenos focos. E também orientando, porque é muito bom dizer isso, que muitos desses casos que a patrulha do fogo tem apagado, são fogos em lixo doméstico. As pessoas juntam as folhas, que caem em abundância nessa época do ano, e ao invés de embalar, ao invés de elas embalarem esse material e deixar para o coletor de lixo, elas ateem o fogo. Então, isso é uma prática muito ruim. Tá certo. Muito obrigado, Coronel Carlos Lamim. Repetindo, então, a umidade relativa do ar em Rio Preto nesta quarta-feira, no final da tarde, 13%. E se você quiser acompanhar as condições meteorológicas, no site da Defesa Civil você tem todas as informações. Entra no site da Prefeitura, riopreto.sp.gov.br, à esquerda, no menu, clica ali na Defesa Civil, e na página tem lá Previsão do Tempo. Eu sou Alexandre Gama, para a TV Câmara, o canal do Legislativo.